Mês de junho, mês de festas juninas, não é? Infelizmente, mais um ano que a gente não vai poder fazer aglomeração e aproveitar uma festa junina. Mas a Sodia pensou em tudo. E tem doces e salgados maravilhosos pra nós fazermos a nossa festa junina na nossa casa. Então, gente, não vamos deixar de comemorar, não vamos deixar as tradições de lado. Traz a Sodia pra dentro de casa, porque a gente tá trazendo muito, uma explosão de sabores. E a Sodia aqui em Porto Alegre fica na Zona Sul, na Otto Niemeyer, mas tem Sodia pelo Brasil inteiro, com mais de 300 lojas.